E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Garcia, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje o intuito do vídeo é passar pra vocês aqui algumas formas que vão te ajudar a economizar dinheiro na hora de montar o seu setup gamer. Acreditem pessoal, a grande maioria eu utilizo hoje em dia, mas na época que eu montei o meu setup gamer eu nem conhecia grande parte delas. Então a minha intenção é tentar ajudar vocês a conseguir sempre economizar o máximo possível em relação ao valor que você tem disponível pra montar o seu setup. Dessa forma você vai economizar e utilizar o seu dinheiro disponível apenas para o produto, hardware ou periférico que de fato você precisa gastar mais. E se você gostar de todas essas dicas que eu vou te passar aqui no vídeo e quiser ainda mais dicas e formas de economizar, nesse vídeo eu estou lançando aí o nosso grupo do Telegram de ofertas. Nosso link do grupo de ofertas do Telegram eu vou deixar na descrição do vídeo e ainda no comentário fixado pra ajudar vocês. Lá nós vamos disponibilizar diversos cupons de desconto, diversos produtos que estão com promoções. Com certeza vai montar o seu setup muito antes do que eu esperado. Eu não vou perder tempo porque eu tenho muita coisa pra passar aqui pra vocês, então sem enrolação, bora pro vídeo. A primeira dica valiosa e que vai te ajudar a economizar o teu tão sagrado dinheirinho é o seguinte. Sempre preste atenção em cupons de desconto. Não é incomum você ver aí diversos canais ou até mesmo locais aí sites mostrando cupons de desconto. E de fato, muitas vezes isso te ajuda porque alguns cupons, além de dar aquele descontão, eles não são cumulativos. Ou seja, você consegue utilizar mais de um cupom e ainda pode até mesmo utilizar ele em momentos de promoções e eventos especiais. Muitos de vocês já devem saber que nós temos uma parceria aqui com a Cuponomia. A Cuponomia tem mais de 2 mil lojas parceiras e isso aqui te ajuda na hora que você conseguir economizar. E muitas vezes o produto que você já tá de olho, a Cuponomia já tem aí alguma parceria e cupons. Por exemplo, aqui na Kabum você consegue ver diversos cupons de desconto. Muitas vezes são cupons cumulativos, ou seja, mesmo que o produto esteja em promoção, você consegue aproveitar esses descontos. A grande sacada aqui é se você encontrar um cupom que vai te dar aí, seja, sei lá, 10 reais, 5 reais, 15 reais, aquele produto que você gostaria de comprar, isso vai valer muito a pena. Então fica sempre atento aí aos cupons de desconto que eles lançam. Às vezes existem alguns cupons que são cupons assim surpresa, cupons assim do nada. Por exemplo, na época da Copa do Mundo, teve um cupom que eles lançaram que eu acho que era 2 a 0 Brasil, alguma coisa assim, que dava 100 reais de desconto. E nessa época nós já estávamos com um evento que a maioria dos produtos do AliExpress estavam como promoção. E eu aproveitei e comprei esse teclado aqui que é o ACO5075B. Pra quem não sabe, ele gira em torno de 650 reais, 2700. E como ele já estava em promoção e tinha outros cupons, eu utilizei esse que era especial de 100 reais e ele caiu pra um preço de 420 reais. Eu consegui mais de 200 reais em desconto. Então assim, foi uma oportunidade única. Inclusive, se você começar aí a seguir o nosso canal do Telegram, nós vamos deixar promoções como essa sempre que nós encontrarmos. Tivemos alguns inscritos, inclusive, que aproveitaram essa promoção também. Então eu acho que vale a pena sim você se atentar nessa questão dos cupons, porque são momentos aí que você consegue aquele grande achado e vale super a pena você não perder essa oportunidade. Pra gente falar da nossa segunda dica, eu vou ter que novamente citar aqui a nossa cuponomia. Pelo seguinte, além dos cupons, você consegue um retorno e economizar por meio de cashbacks. E muitas vezes a cuponomia vai deixar aqui descrito, por exemplo, a Aliexpress no momento ele está te dando 2.1% de cashback, a Natura 4.1%, temos aqui ó, Madeira Madeira 3.3% de cashback. E existem alguns eventos especiais que a cuponomia vai avisar aqui no site que ela pode dobrar aí esse cashback, ou seja, de 2.1% e ir pra 4.1%, enfim. Ela consegue fazer esse tipo de evento, então você vai ter ainda mais o valor de você investir em produto de volta pra você, assim, economizando ainda mais. E dessa forma podendo comprar outros periféricos, outros produtos. Então vale super a pena o cashback. Inclusive, eu vou mostrar aqui pra vocês uma funcionalidade que a cuponomia ela te dá, que nem todo mundo sabe, mas é super válido pra te ajudar e economizar ainda mais. Pra exemplificar pra vocês, eu vou pegar como exemplo esse kit de 10 fãs da Aigo AR12 Pro, que custa R$353,30. Então aqui, a loja já te fala que ela vai te dar um desconto de R$53,56 se você pegar esse desconto. Então você clica aqui e não esqueça de sair pegando todos os descontos que você vê pela frente, tá pessoal? Vai pegando tudo, porque isso aqui vai fazer uma diferenciinha lá na frente na hora de você comprar esse produto. Então você volta aqui e clica em comprar. Na hora que você clica em comprar, e se você ativar a extensão da cuponomia, no site dela ela te mostra ali a opção de você ativar a extensão. Toda vez que você clicar num produto que ele tem a possibilidade de devolver cashback e até mesmo te dar alguns cupons, ela vai te dar esse aviso. 7 cupons disponíveis mais 2,1% de cashback. Você clica em testar cupons e ativar cashback, que a própria cuponomia já vai fazer isso pra você. Eu não sei vocês, né, mas quem aí nunca tentou pegar vários cupons aí de desconto na internet e saiu clicando, colocando várias vezes? Aqui não, a cuponomia ela já testa os cupons que ela sabe que tá disponível no momento, e se tiver algum, ela vai utilizar. Se não tiver, você ainda vai ter uns 2,1% de cashback de volta. Ou seja, vamos ver aqui no final qual vai ser a economia que a gente vai ter. A economia já avisou, seu cashback está ativado, mas não encontramos cupons válidos. Tudo bem, não tem problema. Nesse momento que eu tô gravando, não tem nenhum evento ativo, então isso pode influenciar. Então, esse kit de fãs da Aigo, ele custa R$353,30. A gente conseguiu R$38,52, porque a gente pegou aí R$30,00 de desconto numa promoção do AliExpress, que é compra e economiza. A cada R$150,00 em compra, a gente consegue ter aí R$15,00 de desconto. Tivemos também um cupom no vendedor de R$5,36. As moedinhas que a gente resgata no AliExpress, que também nos deram R$3,16. Assim, ficamos com um total de R$314,80. Lembra que a gente tinha 2,1% de cashback? Então, nessa compra aqui, se a gente efetuar, a cupom no vendedor vai te garantir R$6,60, ou seja, R$6,60 de volta. Então, a nossa compra vai sair por R$307, aproximadamente. A gente tem aí um kit de 10 fãs da Aigo, a gente tá pagando R$307,00. Isso que não tem nenhum evento tão importante, tá? Porque, com certeza, se tivesse algum evento, você poderia pagar até menos de R$300,00. Isso só prova o quanto que o cashback e os cupons fazem diferença na prática se você pesquisar e se preparar para essas compras. Essa próxima dica, infelizmente, eu não utilizo tanto. Mas, eu garanto para vocês, se você tem essa opção do seu cartão de crédito e você não está utilizando, com certeza você está perdendo dinheiro. Muitos cartões de crédito, eles te dão aí a opção de milhas, ou seja, você faz as compras e o cartão te retorna isso em milhas. O que muitas pessoas não sabem é que existem formas de você fazer o quê? Você acumula milhas e depois você vende essas milhas e recebe um valor em dinheiro de volta. Se você não estiver interessado em utilizar as milhas, você pode vender e aí você vai ter um valor de volta, ou seja, economizando ainda mais nas suas próximas compras. Caso você já tenha aí a opção do seu cartão, que você tem esse retorno de milhas, tenta ver o quanto que você possui para você, de repente, pesquisar aí no YouTube mesmo, como que você faz para ter um retorno dessas milhas em dinheiro. Tem diversos canais explicando sobre isso, como eu falei. Eu vou passar para vocês porque eu, de fato, não tenho essa opção no meu cartão, mas se você tem, com certeza vale a pena você ir atrás disso. Mais uma forma, então, de você chegar, enfim, ao seu setup gamer completo. E a próxima dica, diferente da anterior, eu já posso falar com mais propriedade, porque eu utilizo ela já tem muito tempo e eu já tive diversos valores de volta e retorno financeiro em relação à economia. Qual que é? Simplesmente, eu vou recomendar para vocês uma forma de você economizar dinheiro utilizando uma modalidade que o Nubank oferece, que é você antecipar as suas parcelas do cartão de crédito e o Nubank vai te devolver um retorno em relação a essa antecipação. Basicamente, o que ele faz é te devolver os juros que você pagaria por utilizar aí todos os meses as parcelas. O Nubank fala o seguinte, já que você vai pagar antes, então eu vou te diminuir esses juros, eu vou te devolver um valor aí em relação ao que você teria que pagar se fosse os 10 meses. Quero deixar bem claro aqui que eu não sou patrocinado por esse banco, então eu nem estou aí entrando nesse mérito, mas eu acho importante avisar vocês que existe essa funcionalidade. Eu não sei quantos bancos também possuem, porque eu vou falar apenas da minha experiência, infelizmente eu só tenho a experiência com o Nubank, eu não posso falar para vocês de outras instituições que eu não conheço, mas se você sabe de outros bancos que também possuem essa funcionalidade de antecipar parcelas e ter um valor financeiro de retorno, deixa aí nos comentários, isso é muito importante para ajudar a galera, às vezes a pessoa até tem conta no banco que tem a funcionalidade e nem sabe que isso existe, mas eu vou mostrar isso na prática para vocês agora. Então vamos lá pessoal, eu abri aqui a minha conta no Nubank, só para mostrar na prática para vocês como que funciona, e eu cliquei em uma antecipação de uma compra que foi dois óculos, um para mim e para minha esposa, a gente parcelou em 10 vezes, e eu estou simulando aqui como se eu fosse pagar 6 parcelas de uma vez. Então você seleciona o quanto de parcela que você gostaria, ele já te mostra aqui uma prévia do valor total, você clica em continuar, e então você tem um detalhamento de como ficaria aí essa antecipação. O valor original com 612 reais, se eu antecipar 6 parcelas, eu vou ter um desconto dos juros de 17,63 reais, ou seja, um total de 594,37 reais. Desde quando eu descobri essa funcionalidade do Nubank, toda vez que eu vou fazer uma compra de um periférico, um hardware, seja lá o que for, eu antecipo no máximo que eu conseguir, obviamente, priori de antecipação, desde que você tenha aí aquela parte de 10 vezes sem juros, duas vezes sem juros, porque isso não faz sentido, né? Você vai antecipar com juros e é pior. Mas, por exemplo, a Amazon, a maioria das vezes você consegue antecipar em até 10 vezes sem juros. Então, isso vale muito a pena, antecipa o máximo que você conseguir sem juros, e depois você vem aqui e antecipa o valor. Isso aqui faz sentido, pessoal, principalmente para quem está pensando em comprar à vista, duas vezes durante aí os meses que você estava com a parcela, você teve um valor aí maior e pode antecipar, e assim você economiza. E fica aí essa super dica. Imagina só no final o tanto de valor que você retorna com relação a uma dica tão simples quanto essa. Então, a última dica e não menos importante, ela é simples, mas muitas pessoas não ficam atentas. Sempre preste atenção nas datas e eventos especiais das empresas. Como assim, Garcia? Muitas dessas empresas que a gente compra, periféricos, hardwares, sempre tem datas especiais. Eu estou falando de AliExpress, Amazon Kabum, Karabayt, Pichal. Vamos lá. E quais são, então, as principais datas que eu anotei e vou pedir para vocês ficarem atentos. Eu sei que vão existir outros eventos durante o ano, mas eu tentei aqui colocar aqueles que eu considero os mais importantes. Então, vamos lá. Um dos eventos mais importantes do AliExpress é o aniversário do AliExpress. E ele ocorre normalmente por volta ali do final de março e começo de abril. No ano passado, 2022, ele ocorreu em 28 de março até dia 1º de abril. Foi um dos eventos aí que mais tiveram descontos e queima de estoque. E realmente, durante o restante do ano, ficou muito difícil ver valores tão baixos quanto eu vi no aniversário do AliExpress. Então, por favor, se atente. Final de março, começo de abril. É uma das datas mais importantes do ano. É super a pena e você vai conseguir economizar demais. E eu pretendo lançar vídeo mostrando aí quando estiver próximo dessa data. Porque, de fato, vai ajudar vocês a montar o seu tão sonhado setup gamer. Um dos próximos grandes eventos que eu considero do ano é a Prime Day. Para quem não sabe, é um dia aí que a Amazon disponibiliza para os seus assinantes Prime. e que ela coloca um dos maiores descontos do ano, pessoal. Eu lembro de ter visto a EcoDot por R$150, R$170. E, normalmente, você encontra esses dispositivos por R$300, R$400. Então, foi um evento incrível que eu mesmo perdi, tá? Eu não estava atento. Então, nesse ano aqui de 2023, eu vou ficar atento. Vou fazer vídeo para vocês também. Porque eu quero aproveitar essa Prime Day e também vou tentar ajudar aí os nossos inscritos. Com certeza, vamos ter muitos descontos lá no grupo do Telegram. Não perde essa. 2023 vai ser o ano de upgrades. E, com certeza, muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo vão conquistar o seu setup gamer. Eu boto fé. Seguindo, então, aqui na ordem, nós temos o próximo evento que ocorre no dia 11 do 11. Ou seja, 11 de novembro, no AliExpress. Essa data é como se fosse a Black Friday chinesa. E costuma ter aí descontos incríveis também. E eu mesmo aproveitei diversos produtos nessa época de 2022. Comprei muita coisa aqui para o setup. AliExpress, ele cria diversos cons especiais. Você tem aí descontos nos próprios produtos. As lojas também fazem alguns eventos nessas datas. Então, de fato, se você está de olho em periférico, qualquer coisa parecida, fica atento, porque novembro, bem no comecinho, tem aí o evento 11 do 11 do AliExpress. Eu super recomendo e aproveitei bastante. E, obviamente, eu não posso deixar de falar da Black Friday, que ocorre no dia 24 de novembro, que muitas pessoas chamam carinhosamente de Black Fraud. Eu também não julgo, porque, de fato, aqui no Brasil nós tivemos aí muita sacanagem, todo ano a mesma coisa. As empresas sobem os valores nessa data. E depois, elas acabam aí deixando como se fosse metade do dobro. E assim, galera, eu sei que é um evento que a gente precisa ficar muito atento. Só que eu falo por experiência própria. Eu mesmo fiquei acompanhando os valores dos produtos que eu estava de olho. Inclusive, o gabinete Lian Li, o Eleven Dynamic Evo, foi um desses produtos que eu estava de olho na Black Friday. E como eu acompanhei por bom tempo os valores, eu sabia se era um preço bom ou não. Então, recomendo isso. Vai acompanhando os preços durante aí o restante do ano, naquele seu hardware ou periférico que você está tão de olho. Vai juntando dinheiro também. E verifica se na data do Black Friday faz sentido realmente aquela promoção ou não. A Black Friday, ela é interessante desde que você se prepare e você pesquise porque de fato tem muita enganação. Mas, eu sei que dá pra aproveitar. Muita gente aí já aproveitou. Inclusive, pessoal, deixa aí nos comentários se você teve algum produto que foi aquele grande achado nesses eventos que você tem em diversas promoções e fala qual que é o preço normal dele e quanto você pagou. Só pra gente ter uma noção o quanto a gente consegue ter de desconto em eventos tão especiais quanto esses. Então, eu consegui passar pra vocês aqui todas as dicas e formas de você economizar dinheiro na hora aí de montar o seu setup gamer. Se você seguir cada uma delas não necessariamente todas mas uma boa parte delas eu não tenho dúvida que você consegue aí grandes preços e economizar um valor que você pode de repente incluir em uma placa de vídeo melhor no processador melhor enfim eu espero ter ajudado vocês vou ficando por aqui agradeço por ter assistido todo o vídeo um bom descanso pra vocês um abraço e aí